Vamos para mais um vídeo neste canal. Muita gente entrando na bolsa de valores e comprando a sua primeira ação. Por isso resolvi fazer esse vídeo chamando atenção para 5 pontos que você deve saber que muito investidor iniciante se perde. Então não se perca. Presta atenção na Mirna. 1º ponto. Investiu na bolsa de valores tem que declarar o imposto de renda. É isso mesmo que você ouviu. Não tem para onde correr. Mas eu nunca declarei imposto de renda na minha vida e só comprei uma única ação. Não importa. Na próxima declaração anual do imposto de renda você vai ter que pagar. Pelas regras da Receita Federal, qualquer investidor que realizou operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas está obrigado a entregar a declaração anual de imposto de renda. Então fique atento. 2º ponto. Isenção no imposto de renda para vendas de até 20 mil reais. Muita gente fica confuso nessa hora. E essa isenção só é válida para quem vendeu até 20 mil reais no mês. Não é lucro e sim venda. E operações de day trade, aquelas que você compra e vende no mesmo dia, não devem entrar nesse cálculo. Operações de day trade não têm isenção. E não é porque você teve isenção na cobrança do imposto de renda que você não deva declarar esse lucro. Precisa declarar? Sim, senhor. Se você vendeu até 20 mil reais no mês está isento. Agora se você vendeu mais de 20 mil reais no mês vai ter que apurar o IR de 15% sobre o lucro. Vai ter que preencher a linda DARF. E se está gostando desse vídeo já deixa o like aqui para a gente se inscreve. O Dereck vai botar aqui ensinando você a apertar o sininho porque muita gente esquece. Terceiro ponto, distribuição dos dividendos. É importante falar que os dividendos são isentos da cobrança do IR e isso muita gente já sabe. Agora também é importante falar que uma empresa só distribui dividendos se ela tiver lucro. Presta atenção nisso. E empresas que pagam dividendos raramente vão distribuir 100% do seu lucro porque essas empresas precisam do capital para expandir e investir no próprio negócio. Se ela distribuir todo o lucro ela vai ter que acabar pegando dinheiro emprestado para fazer isso. E muitas pessoas acreditam que as empresas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido aos acionistas, mas não é bem assim que funciona. Segundo a lei das SA, as companhias podem pagar como dividendos obrigatórios uma parcela inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Basta que o estatuto social defina um percentual menor e o estatuto é soberano para definir esse percentual. Quarto ponto que você deve saber, você pode ganhar dinheiro alugando as suas ações e muita gente desconhece isso. Se você tem ações na sua carteira pensando no médio a longo prazo a se perder de vista, você pode alugá-las e ganhar um dinheiro com isso. Importante lembrar que para quem empresta as ações paga imposto segundo a tabela regressiva como se fosse um investimento de renda fixa e o valor recebido já cai líquido na conta da corretora. A única coisa que você precisa fazer é declarar no seu imposto de renda. E emprestando as suas ações você vai continuar recebendo os dividendos e juros sobre capital próprio normalmente. Quinto ponto, meu povo, juros sobre capital próprio. A gente sabe que os dividendos são isentos da tributação. Que maravilha. E os juros sobre capital próprio? Muita gente desconhece. A empresa pode distribuir resultados por intermédio de dividendos e também através do juros sobre capital próprio. Agora sobre esse JSCP tem incidência do imposto de renda na alíquota de 15%. Na linguagem contábil, o JSCP é considerado como despesa por ser realizado antes do lucro líquido. E como os lucros da empresa diminuem, o imposto vai incidir sobre um valor menor e a companhia pagará menos tributo à Receita Federal, o que é muito bom para ela. Lembrando que essa alíquota de 15% é retida na fonte. O JSCP vai cair líquido na sua conta na corretora. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.